Volta, rapaz. Ó, alguém tá na ilha aí, troca? Sim, é isso, acho. Tu e Flash? Tô indo pra ele agora. Problema, Vitor, é que você não é muito confiável pra fazer uns pertences para mim, viu? Ah, aqui não é muito confiável, hein, rapaz. Você quer que faça uma PT pra você? Não, queria que fizesse uma encomenda para mim, só que não. Pô, bom dia, meu amor. Eu tô te ajudando em alguma coisa, não? Não, não, só tô de curioso mesmo. Pô, mas não, se tiver, comecei só a esperar lá fora, mano. Só pra não virar um tumulto aqui, pô. Tá bom, eu espero. Beleza. Vamos jogar os caras da Tramontina contra alguém. Quem é esse cara de Flamengo, curiando aqui? Rala daqui, porra. Eu tô aqui. Né, tá aqui, né, tá aqui. Ah, daí tá suave, né, tá suave. Rala daqui, caralho, tá curiando o quê? Tá falando comigo, paizão? Você é dono do hospital, tu? Comprou? Responde aí, pai. Você é dono do hospital? Enche o saco não, cara. Tá incomodado que eu tô parado aqui, irmão? Tá curiando o quê, caralho? Tá curiando o quê, caralho? Fizeram conduta no bagulho, mano? O que que te incomoda eu tô parado aqui no bagulho? Me incomoda se tá curiando aí. Tô curiando o quê? O hospital é seu? É área particular? É privada? Não, mas você tá curiando demais. Então pronto, pai. Você é que eu olhar pra lá, não é? Aqui é estacionamento, se tu não sabe. Pois é, né, pai? Não é estacionamento do caralho aqui, hein? Tá aqui, pra mim, é uma rua. Ah, é uma rua? Ei, cês são de onde, rapaziada? Só pra mim saber mesmo. Não te interessa. Não me interessa? Cês não é do careca não, né, pai? Porque assim, se eu descobrir, irmão, cê vai ficar sem arma até você vir falar comigo, valeu? Pra você largar de seu otário, que os bagulho não é assim, não, pô. Tem que ter conduta no bagulho. Se eu tô parado aqui, o que que te importa, pai? Pra que que tu vai querer arrumar carro por isso? Tá carente, tá precisando de atenção? Que que é? Tu não sabe trocar ideia, não? Tá bom, tá bom. Ah, entendi. Pô, da próxima vez, cê tem a conduta, irmão. Bandidinho emocionado, pô. Ah, é a pita, não. Ah, é, velho. Vai rocar pra lá também, não fode. Deixa quieto, depois nós resolvemos isso, cara. Calma, mano. Calma, calma. Vai para a gente de vítima dessa porra. Cadê o pedrão? Ah, quando cê chegar na cidade, cê me avisa. Quem que tá falando? Sou eu que tô falando, porra. Eu, na tua frente. Tá falando o quê? O que é o pedrão dessa porra tá falando com você? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Calma aí, pião do DBZ. Relaxa. Pião do DBZ? Não sou eu que preciso pagar a metade do PKD. Calma aí, pião do DBZ. 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 Eu vou tomar o quê? Eu vou tomar o quê que tu falou? Ah, vai ver só. Eu vou tomar o quê? Eu quero ver se tu tem coragem, pai. Vai, você. Atravessa meu caminho pra tu ver se não me dá merda. Eu quero ver se tu tem coragem, pai. Rala, 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 rala. Eu quero ver se tu tem coragem, vai lá. Pode mandar vim atrás, manda vim atrás. Manda o baia, manda o boné. Eu quero ver se tu tem coragem. Eu quero ver se tu tem coragem, pai. O Igor tá chamando o baia, o boné, todo mundo pra ir atrás dele. Por que você tá precisando de atenção? Porque só pode, né, pai? Não é possível, irmão. Vocês querem arrumar caô por causa disso, né? Agora quer pagar de vítima o quê, irmão? Tu sabe o que aconteceu, paizão? Tu sabe o que aconteceu? Tu sabe o que aconteceu, ô lerdão? Tu sabe o que aconteceu? Pô, quer ficar arrumando caôzinho que passa de bagulho de hospital, pô, ô criança? Vai de 2019, ô lerdão. Ah, lerdão. É que eu tinha umas prontas aqui, então vai tomar no zão. Ó, esse... Caraca, esse casaco aqui também é bonito, hein, tropa? Um tico imparado. O cara da Tramontina chegou aqui, começou a xingar, falando um monte de bagulho, mano. Se acontecer alguma coisa aqui, foi esses caras. Papo reto. Vê, calma, vou quebrar esses caras, mano. Ó, o cara veio me aplicar. Pau. O que aconteceu essa cena? Rola fofo. Aqui no HP aqui, GG, mas não saí, mano. Mas se eu ver esse caramba, eu vou matar, papo reto. Rolê bugado. Agachou, mirou, não atirou. V5. Ficou lá, eu rolei de novo. O que é isso? Muito bom nesse jogo, mano. Bora. O que que os caras da Tramontina falou pra tu, ML? Ô, BK, tipo assim, eu dei meio que uma cochilada, tá ligado? Uma descansada aqui no HP, parado, pá. Eu vou usar o ML. Aí tava vendo o bagulho no celular, parado, o cara chegou e começou a falar. Ah, tá curioso? Que não sei quem, pá. Eu falei, você tá falando comigo? Ele, tô falando contigo mesmo, tá curiando o que aqui? Eu falei, mano, tô curiando nada não, tô parado, aqui é um estacionamento. Aí ele falou, tá curiando sim, vai sim, tá ligado? Vou usar o ML, vou usar o ML. Aí depois eu falei com o careco, falei, ué, careco, o cara tá querendo arrumar caô aqui a tona. Aí veio um outro lerdão lá, falando que podia mandar ir atrás, que não sei o que, que não era pra se fazer de vítima, que eu tava com os amigos, eu pagava de bravo, não sei o que. Aí eu falei, mano, eu tô trocando ideia no bagulho com o careca, pá. Aí ele manda uma armada brava vir atrás de mim lá, que não sei o que. Caraca, meu, ele perdeu a moral mesmo, hein, irmão. Pois é, né, eu passo na rádio aí, você pergunta de perder. Mano, eu vou quebrar esses caras pra correndo. Deixa o cara puto aí, velho. O cara acabou se... Nossa! Ai! Manobra, manobra. Manobra, manobra. Vocês vão matar os caras agora, velho? Não, então eu tô pensando. Aonde? Então eu vou também. HP. Tô indo, tô indo. Nossa, eu fui preso. Eu fui preso, eu sempre tenho. Tô preso, quer que eu faça um pra você? Eu tenho material, só não tenho dinheiro sujo. Ah, então aí eu não te vendo dinheiro sujo, você não vai produzir uma PT. Então você vai ter primeiro que comprar PT comigo, pra depois eu te vender o dinheiro sujo. Pode ser. Curtiu? Nossa, nossa, tudo aí não estão vindo atrás da minha meca. Três carraszul, parça. Não, não é eu. Essa que tá atrás não é eu, não. Voltou aqui uma meca até de mentir na ponte. Não, eu sou assim. Eu tô com muito dinheiro, velho. Peraí filho, deixa eu tentar guardar a china aqui, mano. Eu acho que é bom tu guardar, mano. Não vai. Deixa eu ver se guardar aí. Tem uma, ó. Eu sou uma meca azul. Porqueta, velho. C63. Meca, meca A45. Meca A45. É eles? A45 é eles, né? Tá passando na ponte da Sport Race e sentido praça. Olha esse Subaru aí. O Lancer sou eu, o Lancer sou eu. O azul. Passou. Bota novo, velho. O Lancer azul é nosso. Isso, isso. Cuidado com o bem, rapaziada. Atividade nenhum, anda junto não. Tem carro de duas portas pequenas. Muito carro aqui. Tem carro aí muito, Zeran. Esse Subaru aí, ó. Mas na reta o meu ganha, parça. É. Muito carro, menor. Desce, desce, desce. Tá chegando favela, tá chegando favela. Eu te bati. Você não conseguiu dar voz, não? Dei voz, dei voz, dei voz, dei voz. Passou reto favela. Ó, tem mais carro. Saiu um Lancer, mano. Tava sozinho aqui, parça. Mano, eu tomei papo que eu tô com 200 mil aqui, velho. Bado na ponte que é deles, Ricardo. Bado na ponte que é deles, Ricardo. Bado na ponte que é deles, Ricardo. Então, ele desceu. Ele desceu o sentido creeps, tá ligado? Bado na ponte que é deles. A preta, eu não sei. Pra lá vão eles. Pelo horário vermelho, pelo horário vermelho. É, aham. É contra a cara que foi posto, 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 grupo, tô acompanhando. Não, mano, tá subindo. Na ponte aqui, ó. O carro tem eles aqui, mano. Na ponte do... Ah, velho, eu vou perder esse dinheiro, vai ficar vendo. Na ponte da Sport Race, não é ele aqui, mano. Não é esse carro. De moto ali, tinha um deles ali de moto. Ó, esse carro que eu tô falando sobre qual. Esse carro ali da fechou. É da Conce, mano. Nem parece que é da Conce. A gente tá votando pra onde vai. Ah, é, tipo a Eclipse. Aqui é a 45, a 45 branca. Ponte, ponte agora. Da Sport. Ponte agora. Quebraram. Não droparam, tá? Posto, Sport Race. Posto, Sport Race. Meu Deus, menor. Capotei um carro que o maluco droppou de fuzil. Os caras subiu a ponte do... Sobe, se me troca ali na DP que eu vou subir. Deitei, deitei, deitei o carro todo deles. Eu deitei o carro todo deles, mano. Você que matou os caras, Flash? Eu deitei a 45 inteira. A 45 inteira aqui foi. A branca. Ponte, ponte da Sport. Essa aqui, essa aqui deles, homem. Essa 45 aqui. Ô, tem como eu guardar os alumínio também aí? Ih, já foi, já foi, já foi, foboquinho. Tão quebrando aqui? É nosso? GB roxo chegando aí, é eu, tá? É o lanceiro azul, trofano. Era eu, era eu, aquela 45 que é você? Não, ó, relaxa, relaxa. Não, ó, eu tô em cima de você aqui, tá? A roda é até nós, tá? O carro é um eclique de azul com a dozinho branco. Suave. A 45 é dele, certo? Certo. Muito demorado o drop, velho. Que boqueta, tio. O Land Rover tá aqui no... Eu vou guardar esse carro, Fubu, que eu não vou fazer escorre com esse carro não, mano. Engraçado que a polícia não brotou nesse QR, velho. Não sei se vocês estão fazendo alguma coisa. Não, eles brotou, mas vocês estão grossos. Eles tiram os caras e não fez nada. Entendi. Essa na moto branca, eu tô eu, rapaziada. Eu pego a moto branca, então... Pega a visão. O ML foi o último que foi tombado ali pela 45, não foi, Flash? Foi, porque ele tava vivo até a... Demorou. Você vai recuperar o corpo aqui. Tá aqui, ó. Tô vendo o corpo dele, mano. Passa, eu sei que muita gente morreu ali na ponte. Agora eu não sei se foi dos nossos dos caras, tá ligado? É, o Jason acho que tomou lá na ponte também. Foi, né? Vamos passar lá, rapidão. Acho que o Budão tá ali também na ponte. Flash, vê se esses caras não é deles, Flash. Esses dois aí na moto, vê se não é deles, Flash. Ah, não. Tem dois caras comigo na moto. Tem polícia aqui perto da outra ponte, tá? Ó, a Ranja tá aqui na praça, velho. Faz sorte, deixa eu passar uma cá, ó. Tem corpo nosso em cima da ponte, viu? Do lado do ônibus aqui. Suave, hein? É, mano, vocês tem corda aí? Tem corda, Fênix, pra botar aqui? Não, minha corda o policial tomou ontem. A Ranja tá marcando uns corpos desmaiados, velho. Olha a quadradinha aqui, tá aqui parada na prática. Uhum. Algum de vocês aí tem corda aí, mano? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu tenho corda, eu vou tentar pegar os corpos, vocês vão dar suporte. A Ranja saiu? Saiu, saiu com a ponte. Na ponte? Então, peraí, se ele vier a ponte, eu quebro ele. Foi a ponte que ele tava dropado. Ah, velho, que tomando... Ah, que boqueta, velho. Nossa, tava uma merda, velho. Mano, puro. Tem corpo aqui, Pedro. Tu tá avisando? Meu Deus. Tá precisando, ó isso. Pedrinho, tá aí? Ó, eu vou tentar... Ó, a T-65. Eles tão... Ah, eles tão de sub, mano. Pedrinho, tamo escutando? Meu Deus do céu, velho. Eu estou sendo perseguido na ponte, velho. Graçado que tu entra no carro com arma e tu desce sem arma. Tu vai mirar e tu tá... Ah, eu tô puto, velho. Calma, calma, chefão. Calma, chefão. Ah, não, chefão. Tá uma bosta, mano. Calma, deixa eu fazer... Deixa eu sentar aí. Calma aí, velho. Que merda, mano. Aí perdi toda a minha imunidade, tropa. Que boqueta, mano. Vai ficar todo mundo. Ih, acho que o carro dos caras tá aqui no centro comercial, mano, ó. Tem um arranje branco aqui, velho. Pai, é você aqui com o ML? Consegue fazer a boa aqui, tropa, no centro comercial? Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Não consigo nem puxar, mano. Mas acordou no... Não, acordou no... Ô, Odesti, olha o e-mail, gente. Tá. Chegou lá pra frente. Bora. Valeu, Ismael. Muito obrigado pelo apoiador aí, Lino. Ah, doutora, que você deu o tratamento? Deu mesmo. Então, ela... Tu tá mais bonito que eu? Pra mim, eu não deu, não. Certo? Que ódio! Porra, tu tá mais bonito que eu, Peká? Peká, você vê, Lino? Sempre fui, né? Tá ligado, né? Caralho, tio, ótimo. Se quiser, se tiver vaga no carro, posso arriscar alguma empuga, mano. Ah, tem que ser segurado, né? Eles vão aplicar no pneu. Se eu entrar no carro, eles vão aplicar no pneu? É, não. Na moral, que se eu não dropar com a arma na mão, vou ficar puto na atividade. Eu tô entrando nessa bodega aqui com a arma na mão, mano. Bora. Ah, mas se vocês quisessem ficar em algum lugar, fica aí. Ah, pode ser. Tá muito lento pro personagem descer do carro, velho. Nunca vi isso, mano. Puxar arma, cinco dias. Descer do carro, mais dois. Que que é isso, mano? Calma, calma. Meu zero, fica negra. Tá lazer, tá lazer. Pode aqui, Tiago. Tá lazer, tá lazer. Pô, as pessoas estão no rádio aí, mano. Quem tá no rádio? Eu tô. Eu voltei agora, tinha tomado. É. Tô aqui. Só que eu tô sem carro. Pô, velho, pouca gente pra ajudar no QRR, tá ligado, tropa? Na moral, mano, já sei uns nomes já, velho. O jeito vai ser PD, não adianta não. Pô, tira a meta, não entra, mano. É dessa forma, então, que vai funcionar, tá ligado? Tá ligado? O E-mail tá vindo. Mas é muita viatura, mano. É muita viatura. Não dá pra trocar ideia, não, Pepsi? Eu parei ali e perguntei. Ah, é desse do carro, não sei o quê, não sei o quê. E eu dei tiro, né? Se faltar os tiros lá em mim, já era. Nossa. Tem muita viatura mesmo. O paraquê não tá liberado? Não, não, não. O paraquê não tá liberado? Quem é? Dava pra tentar fazer aquela pulgarão, mano. Meca-Sins era do Gugu, não era? Sim. É, é, é. O Ranji tá aqui, ó. Nossa, do lado da polícia, velho. Eu tô esperando os políciam a moscais pra me pegar. Tem muito coxa atrás da petrícia. Nossa, eles droparam pra aplicar atividade. Sabe o que você vai fazer, Vini? Nós vai amando o porto. Brotaram pra por cá? Ah, nossa, não. Agora, literalmente agora. Eu vi ele na frente daquela meca, mano. Vem com a poca, poca! Se puder ajudar, vai chegar no QRR. Menor, os caras tá na ponte aqui, mano. Dropado, parça. Nossa. Véi, você falou poca, velho. Tô forte, tô forte. Entra a mamomoa. Vou subir perto. Vamos na munição, vai. Vamos ao peixe. Fica a porta, velho. Qual que é? Esse speed vai ficar me encamperando aqui, mano? Mas você falou poca, poca. Ele vai querer vir atrás, mano. Não sei, velho. Não vai querer não, tô. Tá suave. Tá lazer. Ah, nem adianta correr atrás desse bagulho agora não, velho. Pouca gente na pista pra dar QRR, tá ligado? Tá mech, tá mech, zé. Já fiz aqui a petrícia do boda não, cara. Só não tô entendendo porque eu não recebi aquele tratamento até agora. Aham. Tomou, Pepe? Toma aqui dentro. Tá, vai. Vamos trebalar agora, né? Vamos trebalar. Cara, vem de cruzão mesmo, né, mano? Não, não. Quebra, meus amigos. Fala o highlight. Faz que nem o canalhado. É assim, tropa. Irmão, ó. Quer tá na Turquia? Quer. Mas não entra, não faz presença, tropa. Não adianta não ter meta e o cara nunca fazer presença. Nunca tá presente, tá ligado? Nunca entrar, nunca tá no rádio, nunca fazer nada. Vai tomar PD, mano. Simples assim. Vai ser uns 10 aí, tranquilo, que vai tomar PD, mano. Dessa forma. Pô, quer tá na Turquia, mas não quer fazer, mano. Não tem meta, já não tem nada. O cara ainda não entra, pô. Tá de brincadeira, né, mano? Aí precisa de um QRR e tal fanfarrão jogando outros jogos. Pô, para com isso, né, rapaziada? Vai tomar PD e fé, mano. Não tô mais pra brincadeira, não, mano. O papo é reto. Tirei a meta pra ficar uma parada legal pra todo mundo. Pra entrar, logar, fazer a parada. Não tem compromisso, entendeu? Mas não dá, pô. Tá ligado? Falma aí, atividade. Vai tomar PD porque não tá tendo presença, mano. Simples assim. Depois não adianta venha encher meu saco no meu pé do ouvido. Porque teve QRR agora. Aí tem que passar mal, perder arma. Um monte dos nossos tomar por causa de engraçadinho que tá ocupando vaga na tropa e não loga. Tá ligado? Muito já. A gente já matou um sete, oito. Sério? Boa. Ô, vem cá. Você tá nesse QRR aí? Vem cá. Sim. Salve. Eu consegui recuperar um copo aqui, mano. Vou pegar meu carro aqui pra colocar no carro. Você tá onde? Vou pôr, Reinaldo. Eu vou aí, mano. Eu tô na ponte, mano. Esse especial todo meteu o pé daqui, tá ligado? E daí você é nova? Vou tentar matar o GTM, então, que tá rodando. Spy que tem um Subaru Preto dos caras atrás de mim, mano. Mas não é certeza. Eu já tô na cidade de ABK. Tá suave. Vamos auxiliar a PP e os moleque lá na UNED. Ô, Zero, eu caí na bagaça. Eu tô indo ali pra fazer uma arma ali, mano. Pra mim. Eu também. Aí, esse carro aí, Flash. Esse carro aí, Flash. Tá vendo? Tá vendo? Pode quebrar, pode quebrar, pode quebrar. Atrás de nós. Pega o carro, galera. Ó, tá indo muita polícia aí. Cuidado, muita polícia. Tem um Speed rotacionando também, tá? Quem tá aqui, né? Nossa, já me deram o código 5 aqui, velho. Meu Deus. Tá suave, tá suave. Matou o cara lá, Flash? Acho que a PP tomou, velho. PP? Ah, a chance de dar certo essa ideia da UNED é de 0%, velho, com a quantidade de coxa que tem. Tem nem como, papo reto. Pô, tem coxa pra caralho. Fala que eu tô... Eu tô fraco de muito. Mano, demora muito pra dropar, velho. Nossa senhora, velho. Demora mesmo. Eu vi na hora que... É isso, mano. Olha que eu fui, descia. Posso ir, mano. Só um minutinho. Pô, velho. Pode dropar, calma não. Mas demora muito, mano. Flash, tem visual dos caras, mano? Flash? Victor? Nossa, velho. Flash o Victor tomou, eu acho. Bruninho, você tá armado? Não, eu tô armado. Pode pegar aí pra levar lá no... Pra te levar lá no carreiro lá. Já é, já é. Hum, que boquinha, tá... Enquanto eu joga no teu carro, bora. Ah, 45 lá atrás, ó. Caralho, conhece, velho? É, eu acho que os moleques já foram engolidos lá dentro da Monete lá. Pepe? Conhece, velho? Eles estão em pelo menos quatro carros, pô. Aí, ó, tão vindo atrás de mim aqui. Vou ter que entrar na garagem, tchau. Ah, tô indo aí pegar aí, Bruno. Ah, é. Mano, eles estão em muitos, ó. Eles estão em uns quatro carros. Pelo menos duas ou três motos, tá ligado? Tem três motos, mano. Aonde isso? Aonde isso? Ah, aqui, na garagem, mano. Na garagem barra praça, tá ligado? Mano, eu tô aí, mano. Tô de bike, mano. Tô chegando aí também. Mas como é que vai no QRR, mano? Vinte contra três, pô. É três que tá aí no rádio, mano? Nunca vi isso, pô. Cinquenta pessoas na tropa pra ter dez aí. Fala, Mariano. Fala, Mariano. Eu tô indo lá fazer PT pra mim, é. Pega aqui. Mariano, tu não tem carregador não, Mariano. Não, então vai procurar o seu. Se tem carregador, procura o seu. O meu tá carregando. Tô chegando. Ô, ô, Peká. Fala. O teu funcionário ali, ó. Qual é? Ah, teu patrão ali, ó. Tô falando aqui, é teu patrão. Marraquito Turco. Tá te procurando aí, ó. Calma que já fala pra ele, mano. E, mano, eu acordei com o médico ali, véi. Mas tô de boa, não perdi meus bagulhos, não. Entra aí, ML. Vamos ali. Tem mais uma vaga, não é? Tem mais uma vaga. Entra aí, Pedro. Fala, Marquieto. Só aqui, ó, Bruninho. Opa! Fala, Marquieto. E aí, como é que cê tá? É a meu funcionário aqui, ó. Olha isso, cara. Ah, não sei, cara. Cê largou a gente de mão aí. Acho que você nem dá tropa aí mais, hein. Fiquei sabendo que cê tomou aí o famoso, não foi, não? É só melhor que alguém tentou dar o famoso de Marquieto. Levou o invertido três vezes. É isso, cara. É. O bagulho doido, hein, Marquieto. É a cena que é como eu fico careca nessa cidade aqui, ó, pô. Tá louco, Marquieto. Ô, Marquieto, nós tá num caô ali, num probleminha agora. Joga o fuzel no peito de Marquieto pra você ver. Vai dar o quê, Marquieto? Vai matar geral? Vai acertar todo mundo. Que isso, Marquieto? Voltou quentinho, mano. Tá louco. Demorou, então. Vou ali pegar um furamoletão pra tu bolado. Te dou um salve. Demorou? Não pode acertar. Demorou? Vou lá, vou lá, hein. Fé, fé. É, parceiro, tem muito dos caras, mano. Tô aqui, tô aqui, mano. É mais, mano, os caras tão muito. Tem não, tem não. A moto tá vindo atrás, a moto tá vindo atrás, ó. Vamos dropar aqui, ó. Vanilla, vamos dropar aqui, Vanilla. Aí, ó, aí, ó. Ah, não veio com arma. Bora, hein, Marquieto. Vai tomar. Bora, 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 bora. Bora, bora, mano. Aí, ó, viu? Mano, você tá uma bodega, hein, Marquieto? Ele tá uma merda, mano. O papo é reto. Tava com arma na mão e eu pensei, mano. Vai tomar no... Ó, A45, A45. Calma aí, calma aí, mano. A45 é que tá atrás de nós. Não, ela voltou, ela voltou. Voltou? Mano, pera aí, velho. Ó, esse Subaru azul também é deles, mano. Subaru, Ranger, A45, tudo esse carro aí. Ah, mano, que bodega, velho. Ah, não, hein, Marquieto? Eu já tô ficando puto, mano. O papo é reto. Que merda, mano. Dois anos pra dropar e ainda dropa sem arma, mano. Como é que pode um bagulho desse, cara? Vê se tu vai dropar com arma, mano. Saco, mano. Porque se tu não tiver dropando com arma, é melhor você ficar sem ela na mão, tá ligado? Meu Deus. A moto, a moto, a moto. A moto caiu. Nossa, muito burro, velho. Tamo praça, ô bonezinho. Mano, eu vou passar todos os carros, velho. Viu? Pode quebrar sem leme. Dois Subaru, um preto e um preto com azul. Moto, os malucos tá tudo de azul, tá ligado? Tem uma range preta também e duas é a 45, fechou? Bonezinho, nós tá pelas em volta da praça aqui, pô. Cadê tu, cara? E tô andando com o carro do Flash também, mano. Azul. Nós tá nesse carro velho aqui da praça. Carro da Mitsubishi aqui. É do Flash. Azul. Que força branca. Não fica do meu lado não, pô. Que daí os caras vão ver que vocês são comigo, mano. Foi mal. Ah, cabelo. Você vai tomar, hein, vagabundo. Foi mal, caralho. Pra trás, pra trás. Tomei. Muita gente, mano. Ah, não. GG pros caras. 20 contra 5. D, D. É isso mesmo. Tem que tomar mesmo pra aprender a parar de ser trouxa. Ficar recrutando quem não entra na tropa. Que bom. Ai, ai. Por que saiu, tropa? Vou ficar dando uma de peidão, pô? Vou ficar dando uma de peidão? Vou ficar lá parado igual imbecil, babaca? Porque tem 30 negos na tropa que não entra todo dia, pô? Aí fica 10 só no rádio que tem que prestar QRE. Tá se matando pela família enquanto tem 30 que tá jogando outras paradas? Fica naquela praga daquele Bero Royale o dia todo? Não faz nada? Pô, tá de sacanagem, mano. Amanhã eu vou convocar a reunião e vai pelo menos 10 tomar PD. Quero nem saber. Já falei. Papé reto. Amanhã vai ter reunião e pelo menos 10 vai tomar PD. Pelo menos 10. Pelo menos. Pelo menos. Você é louco, tropa? É de indignar um bagulho desse, mano. Nós não quer RR, mano. Os caras tão em 20 e 25, pô. Tem 5 na pista nosso, pô. 5 na pista nosso. 5. 5. 5. Contado tinha 5 ali. Tinha eu, bonezinho. Tinha, acho que, Fubuki. Eu, bonezinho, Fubuki. Nem sei quem mais tinha. Tinha mais 2 ou 3. Pô, mano. Tá de sacanagem, velho. Os caras em 25 contra... Pô, mano. Caraca, velho. 50 pessoas na tropa pra ter 10 só, todo dia online? Tá de brincadeira, né, rapaziada? Revoltante, mano. Um bagulho desse, velho. Ai, beca. Contrata não sei quem. Contrata não sei quem. Pra que que eu vou contratar um imbecil desse se ele nunca loga na parada? Pra que que eu vou contratar um cara desse? Se nem meta tem, o cara nem com meta entra na... Ah, porra, rapaziada. Tá de brincadeira, né, mano? Vou desistir, velho. Os moleque nunca que vai recuperar meu corpo. Os caras vão ficar marcando aqui. Nunca que vai conseguir recuperar meu corpo com 3 pessoas, os caras com 20. Nunca. Mas não recupera mesmo. Não adianta contratar PVP, cara. Desiste. Para com essa ideia infame. O cara nunca vai se dedicar e nunca vai tá ali, mano. Pra fazer as paradas que tem na tropa. Já falei isso, cara. Isso é coisa inútil. Isso é coisa... Isso é uma ideia burra. Aí a Tramontina tem online. Beleza, parabéns pra Tramontina. Que tem as pessoas online. Na Turquia não funciona. Ponto. Acabou. Simples assim. Oxi. Aí vai ficar... Não sei o quê. PVP, PVP. Eu preciso de PVP. Eu sou doente em PVP. Eu tenho um tar em PVP. Vai lá pagar um babão pro cara, mano. Pra quem desistiu. Porque eu vou ficar ali, né? Esperando. Vou ficar ali esperando. Vou. 20 contra 3. Vou ficar ali esperando. Aí quando os 20 morrer, talvez resgate o meu corpo. Então eu vou ficar esperando sim. Ficar ali. 50 minutos ali parado. Com a tela de desistir na minha cara. Amanhã pelo menos uns 10 vai tomar PD. E eu quero ver se alguém vai apitar e vai falar groselha no meu chat. Ah, mas eu quero ver. Beleza. Manobra. Manobra. Vocês querem ir pra onde, galerinha? Quer fazer um tour comigo pela cidade? Tem nada pra fazer, véi. Tem nada pra fazer. Ah, eu tenho vários compromissos. Eu vou tocar mais um Darkzinho hoje. Meu Deus, véi. Calma de Deus. Quer comprar essa droga aí, Vitor? Parando no último point. É aqui nessa favela, né? É. Quem é que vende? Ah, deu um tiro no 5K aí. Ah, não. Praça ou droga não? Vamos embora. Sério mesmo? Praça, Rãs. Ah, 45 dá um tiro no 5K. Fala, 5K. Vai, vai, vai. A 45, você está ligado que é Tramontina, né? Uhum. Só tem duas. A 45 branca. E branca essa? A branca também era deles. E a Tramontina. Aí, viu? Eu vi uma composição de amarelo. Não, não. Porque assim, ó. Eu falei pro cara que eu ia pegar a droga com ele. Ele falou que estava com o treta. Acabei 13, mano. Mas deu nada. O cara começou. Quer dar voz nele primeiro 5K? Antes de ir para o K? Ah, mano. Já quer quebrar. Pode, pode ser. Pode ser. Então marca ele lá. Sentido Ammonation. Sentido, cara. Ó, passou. Sentido Ammonation. Eu tenho certeza que se a gente dar voz aqui, os caras vão... Eu posso, né? Probeixo. 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 Fala. Fala. Estou sozinho no carro. Vai estar aqui atrás de você. É só da voz, velho. Chegou perto da voz. Fechou, fechou. Olha a direita aí. Essa aqui é a da Yara. Tá, lojinha 1. Lojinha 1 aqui do... Do Vanilla. Sentido, acho que lixeiro. Oxi. Essa VTR aqui, hein. Qual carro aqui é mesmo? 45. O carro dele está cobrado. Vai para a Línea. Fala é que quatro pessoas aqui dentro do carro está triste, velho. Carginha. A gente chega da BN. Já deu voz, sim, cara. Não, não, não. O carro dele está mais rápido. E eu metei o louco. Se o Subaru não pegar, a gente não pega também. É deles também. Carro deles. Vou dar voz aqui. Coloque. Coloque. A pasta é na arcade. E do... É... Banco Central. Composta. Já desce, vai. Já desce. Já desce. Já desce. Já desce. Já desce. Já desce. Desce. Vai tomar. Maravilha. Dá uma voz. Dá uma voz. Dá uma voz. Pode colocar? Pode, pode, pode. Posso furar o pneu? Pode. Fala para ele que pode. Pode, pode. Tique. Land over. Preta é deles, tá? Então, está vindo atrás. Valiza para nós. Valiza aí, rapaz. Está vindo atrás, a land? É, é, é. Construção abaixo. Passando pela concessionária. Você quer visualizar só quem é? Bênis. A montinha. Agora é ter cinco. Agora é ter cinco. Vanilla. Estou mirando, velho. Não consigo passar a rádio. Pode deixar, pode deixar. Eu passo rádio e miro aqui. Meu Deus do céu, velho. Nossa senhora, velho. Essa mira aqui quebrou minhas pernas, velho. Trolei, trolei, trolei. Tropa, trolei, trolei. Aonde, aonde? Tropou? Tropa aí. Lança azul aqui, ó. Tem um lança azul aqui, ó. É, eu, é. Deixa agora. Alguém consegue buscar a gente aqui? Mano, eu fiz merda. Carro quatro portas. Eu pego. Onde vocês estão? Hum, acho que eles caíram ali na frente. Vem, sim, cá, aqui, reto, reto. Tem vaga? Eles bateram no vermelho. Bateram no vermelho. Tem três vaga. Vai, 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 vai. Vem, joga. Vamos pegar o carro, ó. Essa cinco aqui, mano. Estranca. Estranca cinco carros. Ué, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai no P1, sim, cá. Pode ser bait, tá? Amoration da praça, mano. Vitor precisa de uma vaga. Então, nos próximos instantes, se veste com esse cara aí, espere um paralelo. É bait dentro do vermelho. Hum, tá demorando. Já chegou o pé, ele caiu, o outro caiu. É, só aumentei o pé, meu. Só aumentei o pé, só aumentei o pé. Deixa o filme matar ele, deixa o filme coisar isso. O outro caiu aqui, velho. Caralho, é esse aluguel aí. Fica roletando por lá, ô, Vitor. Pelo vermelho ali, mais ou menos. Por que você chega daqui de novo? Cinco carros? Ô, cinco carros, cinco carros. Falei errado. Isso, vai ficar como é... Não, mas não dei a volta. Vê se eles vão sair, mano. A nossa de mirar aqui tá difícil. Ó lá, 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 lá. Só a Lambo, é dele? Não, não, não. A Lambo não, mas eles ali, você viu? Na saída, acho que eles vão sair agora, ó. Mantém. Mantém um pouco, mantém um pouco. Dá pra quebrar, dá pra quebrar. Ó, ó, tem a Landy, tem aquele carro que saiu agora. Aquele carro que saiu agora, vai, vai. Mas tem que sair agora, vai no que não saiu. Eu agora, na esquerda, vai reto, reto. Pega esquerda, vai, vai. Estou parar aqui na direita, cuidado. Dropa não, vai, 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 só vai. E de quem é esses caras aí, mano? Alguém sabe? É Mantina. Vai, vai sim, cara. Ela desapareceu. Era reto, pô. Ela desapareceu, claro. Nossa, véi, esse bagulho é foda de mirar, tropa. Ó na frente, eu acho. Preto, não é? É não, é não, é não. Pega direita pra essa aqui. Eles não tomou tiro nem nada, eles tá roletando pra pra nós. Pega esquerda sim, cara, descendo o Vanilla. Aquela lá onde se pá que é deles, Tony. O cara tá dropado aqui ainda no vermelho, tá? Passei aqui na frente, aqui. Pega esquerda sim, cara. Volta pra trás. Esquerda posto? É. Mano, então Mari... Pega na esquerda ali, lá pra onde aquele carro foi, sentido vermelho. Vai pra vermelho, vai pro vermelho. Eu tô aqui no Q&A também, mano, mas não tem ninguém falando, pai. Você só vai entrar, você vai entrar no vermelho, então... Esse bar é deles, ó. Esse bar é deles, não é? Não, não, é nossa, nossa. Isso aí é o... Pega direita, direita aqui, direita. Aqui no Arcades. Então, mas tem... Arcades, 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 Arcades. Isso aí. Arcades, sim, cara. Ó, tem gente no Arcades atirando também. Isso aí. Então, eles droparam... Não, não, nem passar. Vai, cara, vai, cara. Não, 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 Viara. Carte, parte, cidiba. Ó, mandaram a metade no Zap, né? E aí, ó. Lancia Azul vindo atrás de mim aqui. Aqui é eu, né? Sou eu, sou eu. É nóis, é nóis aqui, ó. Cara, eu tô com um parque, é? Mas aí, sobe, sobe sem cá, sobe sem cá. Polícia trocando por hoje. Polícia, bora lá, é nossa? Agora espera. Mas aonde que é, Yara? Bruno, no HP. Ó, eles erupou aqui, ó. Na esquerda, tá dropado, né? É polícia, pô, aí. Eles são contra a polícia. É a Lange, é a Lange, é a Lange, é eles. Ó, é, 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 é essa lamba. Dá voz, dá voz, dá voz, dá voz. Vai na Lange, vai na Lange. Desce, 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 desce. Desce. Essa lamba é nossa? É uma lamba roxa que é frutinha a nós. Pelo amor de Deus, cara, presta atenção. Vai sim cá, vai sim cá. Foi bom, GG, foi nosso. Vai sim cá. Faz isso não, mano. Ficou roletando um cara dropado, cara. Perdemos dois dos nossos. Ué? Meu Deus, mano. Ó, os caras estão aqui no HP do seu aqui, ó. Ah, que boqueta, velho. HP dos mortos? Essa poste branca aqui é nossa, né? Dropou aqui. Não, não, não. Olha a senhora passando. A minha tá presa, mano. A do pilotado está presa. Vocês estão dropados aqui? Mas eles estão dropados, cara. Caraca, mano. Ah, a polícia está dropando coisa, velho. Como é que eu vou, a guerra caiu. Tá no HP... 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 O antigo HP ainda, Godão? Aqui da praça? Sobe aqui, sim, cá. Pega direito, sobe aqui. Que que tem, né? Que que tem, né? Passar rasgando. O carro quebrou o nosso. Eu tenho uma vaga. Yara, HS. Eles caíram, Yara. Eles caíram, eles caíram. Eles caíram com a polícia. Eles estão ali não apertando. O RGB chegando aí. Volta, volta pelo hospital. Chego. Eu tenho uma vaga aqui, ó. Mano, eu dei uma tapa ali. Eu não sei se eu matei, velho. Se alguém conseguir me pegar, velho. Pô, subaram o branco. Passaram. Pô, os caras da Tramontina estão na garagem aqui. O que que você atirou na minha meca? Os caras da Tramontina vão sair agora da garagem aqui, ó. Os caras da Tramontina vão sair da garagem aqui, ó. Vai sair da garagem. Garage praça, garagem praça. Vai, velho. Tá guardando o carro. Vamos puxar o outro. Pô, o Godão mandou a Loki aí. Se tiver uma vaga aí, pega eu aqui. Eu pego os dois, velho. Eu pego os dois. Eu pego os dois. Pô, cara, que eles deram um quebra-te dentro da garagem lá, mano. Pô, teve um Kombi Azul que atirou aí, velho. Tentar quebrar ele. Pô, mano, eu acho que é só de parar sair e quebrar, mano. Tá ligado? Tinha cuidado com o resto de comer a sair e quebrar. Ô, você tá aqui, pareu. Mas não quebra aí na garagem, não. Tô aqui, ô, Felipe. Essa Kombi Azul aqui deu tiro. Acho melhor nessa. Tira, só não sei quem foi. Vamos dropar e quebrar, vamos dropar e quebrar, vamos dropar e quebrar. Cara, tá de novo, eu vou preto e um... Dá, dá, dá pra fazer isso. Vai, 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 vai. Próxima esquina, próxima esquina, próxima esquina, próxima esquina. Pega duas dobradinhas, duas dobradinhas. Foi sim, cá, foi. Nossa, eu atirando em X, Zé. Você atirando em mim? Caraca, eu atirei em X, Zé. Eu dei peito, eu dei peito, sai lá. Tá sangrando aí? Tá só, ele tá só. Vai, vai, construção baixa, construção baixa, construção baixa. Contrário, contrai assim, cá. Baixa, baixa, baixa. Tá construção, a coisa. De onde você tá? É o subarão preto, né? Não caiu, construção baixa. Direito. Vai, vai, reto, reto, reto. Qual que é? Não sei. Pé da headline, lembra da headline, né? Reto. Sim, sim, sim. Próximo é a esquerda, depois da ponte aí, do viaduto. Esse carro tá muito ruim, não sei se parece... Esquerda aqui. É o carro do cara, Fênix. Esquerda. Direito aqui, pega direita. Eles tão perto do posto aqui, tem uma meca também. Maralho. Que posto. Que posto. Que posto. Posto China, né? Que posto da headline da construção, é? Posto China. Tá me escutando, vocês? Eles tão com uma moto também, Vecar. Mano, você tá me escutando? Toma, toma, Google. Um motor, então? Pega esquerda. Aham. Fudeu, paça. Fudeu, fudeu. Aqui é, que carro que é? Não. É, nossa, aí. Uma meca, capilar em cena, uma meca. Atrás, sim, cara. Toma atrás, sim, cara. O carro azul, o carro azul. Para, 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 sim. Relaxa, relaxa, relaxa. Não dropa, não dropa. Não vale a pena. Mano, é o seguinte. Subaro azul é deles, pô. Subaro azul é deles. Subaro branco é nosso. Quem tá aplicando na meca é o subaro azul, Gugu. O subaro azul não é nosso, pô. Essa carro já foi passada. É nosso, tá, cara. Tem um que é nosso. O subaro azul, então são dois subaro azul. Matei, matei um aqui já. É, agora o preço dele. O subaro azul tá aí. Ô, Mitch, então é melhor trocar esse subaro, velho. Porque eu acho que vai confundir isso aí, parceiro. Perigoso até cá, viu? Tá, é isso legal, né? Mano, o que tava colocando aqui agora, construção baixa, era azul, mano. Azul escuro. Isso mesmo. Acabei de matar um deles aqui. Eles estão aqui perto da praça. Sua, velho. Vai, vai, vai. Mas tá aqui no corpo do Cudão aqui, mano. Matei o... Eu não sei quantos por cento, tá? Ah, velho. Não consigo mirar direito nessa bomba. O quarto preto aqui é nosso, é, né? É, troca a rádio, sabe? Rádio. É, a rádio do, 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 do carro, sabe? Sabe como fazer isso? Tô, tô, mãe. Não, 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 não. É, tenta equipar, equipar, tá ligado? Ô, na praça aqui, ô, do C4. Aqui, ó. Não vai, não vai, não vai. Pode matar esses caras aqui na praça, Pedro? Não, não, não. Os caras tá na praça, velho. Caramba, porra. Troca tiro e depois vem pra praça, velho. Porra, é isso? Vai, 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 vai. Vai lá no vermelho, vê se a gente acha algum deles. Passa... Posição, posição, vai, velho. Passa um barco, vamos lá. Vai ajudar aí, alguém? Porém, porém, os caras tá de... Ô, pai, você morreu na praça? Não. Ah, o carro tá aí, pai. Não, ele tá aqui, sigo aí. Esse carro é deles aqui? Subindo um HC, sigo aí, tá ativando em minha... É deles, é deles, é deles, é deles, é deles. Peraí, peraí, de preto ali é tu, Raul? Acabou de quebrar? Subara azul? É o Raul, é o Raul. Tá caindo, Thaís. Ela tá em cima da ponte aqui. Tá em cima da ponte? Certeza? Eles estão vencendo em direção prática, em direção prática. Que carro eles estão, Raul? O carro branco, verdade, que a gente fazia, o carro branco. A gente não tá sentindo. Ô, McLaren, McLaren. Vai, 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 para, não, 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 não. Não, vai, 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 vai. Ah, viado. 5K, sai 5K. Ah, cara, por que que você parou, véi? Uh, não, não, é. Ah, não, 5K. Ah, não, cara. Mais um pau da noite, vocês vão pedir música, né, rapaziada? Ah, véi, que isso, cara? Que isso, que isso? Eu nem entendi por que ele parou, véi. Você tá com borda aí, ô? Você tá com borda? Isso, véi. Tá suave, 70-80, o carro. Tá ou não? Eu não tô com corda. Eu tenho um corda aqui, baião. Você tá com o corpo de quem? É pra tirar o corpo da ave aqui. Subbaro branco, é nosso? Subbaro branco. O Vem cá falou que transpara. Tá, é dos caras, então. Não, Jesus, é Subbaro branco, Jesus. Não, Jesus, é Subbaro branco, Jesus. Saindo aí. Outro Subbaro. Matemos, matemos mais. Eu, o 0-1 caiu aqui. Tem mais lá. O cara puxando o rádio ali, hoje. Ele tá aí, ele tá. Parou, o nosso caiu aqui. Na ponte aí, né? Acabou de matar os caras que mataram ele. Só que tem a polícia aqui. Matamos, matamos do Subbaro. Matamos do Subbaro. Matamos, matamos. Matamos, matamos. Vai ter polícia? Mais um, quem que tá na lã de novo? É a gente, o Roberto quer ir. É deles, é deles. Eu vou ver dos caras, tá? Aonde? Matamos, matamos. Matamos, foi todo mundo. Vai, 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 vai. É isso, era dois. Nossa, esperamos o cara entrando, o cara ficou fudido. Você já vai entrar aqui, você pega o pé um. Tá, demorou. Ô, mano, nós tá aí amassando. Cadê os caras? Que nem tem mais dos caras aqui. Matou um monte deles já. Tem mais ninguém. Esse, esse aí, 34 azul aqui, é de quem? Ó, o TK caiu na frente do HP, tá, calma. O corpo do PK e do moleque, ele tá ali perto da... O nome indo pro hospital, velho. Perto do HP. Matei, matei. Ah, vai se fuder. Já, 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 toma. Seu filho é da puta do caralho. Filho é da puta, fudido. Você nunca vai dropar igual eu, seu retardado. É esse bagulho de mirar em primeira visão, tá? Foi eu, foi eu. Que tiro, tudo, como sempre. E os moleque tá falando que, tipo, é rolar pra mudar o rádio, eu não tô conseguindo, velho. Real. Já foi. É, ninguém tem corda em um carro, mano, que vai pegando de corpo, velho. Eu acho que acabou, viu? Eu também tenho... Tem um corda aqui, o bagulho é carro mesmo, mas, Yasmin, é bom acabar com os caras primeiro, porque vai ficar recuperando o corpo, os caras vão matar, mano. Vamos tentar eliminar os caras tudo primeiro. Para o preto aqui, ó. Para o preto aqui, ó, GG. Aonde? Indo pro... É, ó, o Chiquinho tá caído ali. Chiquinho pro xinatá, demorou. Vanilla, 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 Vanilla. Tem o F&M rodando ali ainda. Trupo. Vem falar pra mim aqui que nós amassou esses caras agora, não tem nem... Não tá nem vendo mais os caras vivos. Aqui, subiu. Tá onde ele, o C4? E1. Aonde, aonde, aonde? Passa cá antes de vocês trocarem. Jason? Chama com a dele que é Vanilla. É, mas eu tô no Vanilla. Não, mas tem mais dois aqui. Fiz horrível. Acabou? Matou todo mundo? Não, não. Tem mais dois só. O Subaru ali. E onde tá? Onde tá o Subaru? Onde tá o Subaru? Eles pegaram o P1 e saíram, ou não? Acho que a polícia veio pra cá. Mas nós matamos dois deles, um ficou ali dropado ainda. Mas eles pegou o carro de novo. Subaram o preto. Tem uma moto que passou no rádio, não sei se tá com ele. Ó, pega a visão. Subaram o preto, tá? Se vocês verem. Pode quebrar. Foi que me atirou. Foi que me atirou. Tava revendo. Tava revendo. Mas alguém... Tava dos caras aqui morto. Fiquei esperto pra não ter carro perto, mano. Agora tu tá com ele aqui também, né? O nosso é só a Meca, né? GG. Isso, aham. Era pra pedir música? Ai, ai, cadê eles na pista? Que nós deu um espanco. Fora que os caras matou, mano. Eu e o Sinca parado. Faz o seguinte, pega... E essa Meca branca? O que que é? E o Sinca baçou nesse drop, velho. Na moral, tipo assim... Sei lá, velho. Se eu falei pra ele parar, mas pô, velho... Ele podia até parar. Ei, quem é na Meca? Sei lá, ficou parado. Ele parou e andou e sei lá. Aqui você mata o seu lado que é branco. Não entendi nada. E aí, tá aí? A gente tá trocando com uma moto aqui, em direção a... Ao Vanilla, Vanilla. Tá, tamo ainda. Bênis. Tá drofando. Drofou. Drofou na Bênis, a Yasmin. Drofou na Bênis. É dois. Tão aqui ainda. Tão aqui ainda. Eles tão drofados. Eles tão drofados, Yasmin. Oi, Gigi. Não. Tão rudhando o C. Tão rudhando a Bênis. Calma aí, calma aí. Você tá aí, gente. Matei um. Nossa, a Google, você joga muito, moleque. Foi, Gigi. Na principal. Na principal. Matei ruim no pixel. É, ele tá na rua. Positivo. Caraca, a Google amassou o cara, velho. Engoliu, destruiu o cara, mano. Aqui, ó. Na minha frente. Tá me atirando. Ele tá na pista. Matei, 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 matei. Aulas, aulas. O que esse gato tá jogando, né? Vamos pegar a moto dele. Vamos pegar a moto dele. Bora, bora, bora. Tá jogando muito. Que costa. Caralho. Vocês tão na meca ainda, né, gente? Drofou, drofou. Drofou. Tu matou o Gigi. Não, os meninos morreram. Mano, jogou muito, jogou muito, jogou muito. E aí Snow, valeu pelo sub, irmão. Tamo junto, velho. Jogou muito, jogou muito. Tá zoando. Tá armado, Subuki. Ó, achei o corpo... Ih, você tá vendo algum deles aí? Ó, o último lock do grupo, o corpo do Bruninho. Achei o corpo do Bruninho aqui, ó. Tá, ó, Subuki, você tá chegando aí. Me dá a conta. Tá, a última lock que eu acabei de mandar é o corpo do Bruninho. Não entendi, Tise. Tô procurando. Ele tava em cima desse prédio reto ali. É, é tu de azul, é tu de azul saindo aqui? Não, não, sou de preto, tô de preto. É deles, é deles. Aonde, aonde? Poucando, tô poucando pra cima de nós. Tô poucando. Passa lock. Onde você tá poucando? Brota. Deu um ano na cabeça do cara, mano. Ai, meu Deus, Subuki. Caralho, matei, matei e morri, mano. Matei e morri. É, que é isso? Mano, tá aí o bonezinho aqui. O bonezinho matou e morreu. Não sei por quanto ele tá. O bonezinho matou e morreu, mano. Aonde? Porra, comei de lado, cuzão. Eu tô só um tiro. Não adianta aí. Não, mano. Tem que tentar pegar os corpos. Porque em cima de prédio é foto. Tá de fura no campo de futebol aqui, mano. Esqueci qual é essa lógica de caralho. De prédio é tentar pegar os caras. Pepe, eu vou te mandar lock aqui, peraí. Amiga, mas o... O Bex tinha falado muito mais cedo que não era pra ajudar em... O skin caiu, amigo. Aqui, ó, tá isso. Então, mas você já caiu. Tá contigo? Não lembro não, doutora. Tá, você tem alergia com medicamento? Eu não. Ai, doutora. Ele tá aqui, viu, querida. Já tô indo, já. Colega. Tá aí.